Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, a Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos prosseguimento ao nosso projeto pedagógico campeão, aquele projeto que visa a sua qualificação, a sua preparação focada para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho neste concurso. A gente continua falando sobre realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás. Traduzindo em miúdos, pessoal, trocando em miúdos aí, traduzindo é Geo História de Goiás. E agora a gente vai falar sobre nação e região. Vamos abordar alguns aspectos principais acerca da cultura goiana. Nessa aula, então, abordaremos aspectos fundamentais relacionados com a cultura do Estado de Goiás. Em alguns dias da vida, você vai correr atrás da motivação. Em outros, é ela quem vai correr atrás de você. Então, olha só, se você está buscando uma motivação para continuar nos estudos, com afinco, com interesse, cara, lembre-se que a concorrência é muito grande e vai exigir de você uma excelente preparação para que você chegue competitivo no dia da sua prova. Então, vamos lá, pega o material aí, presta muita atenção que nós vamos trazer conteúdo de qualidade extremamente fundamental na sua preparação, pode ter certeza. Muito bem, sem mais delongas, podemos começar, finalmente, a falar sobre aspectos relacionados com a cultura no Estado de Goiás. Primeiro, a gente começa falando sobre a Constituição da Nação Goiana. A gente tem que perceber que o processo histórico de colonização das terras goianas é muito complexo e remonta ao período da chegada dos bandeirantes, ao processo de mineração e depois às outras atividades econômicas, como a agricultura, a própria pecuária, que foram fundamentais para a formação populacional no território de Goiás. Na interação com os povos indígenas, os povos colonizadores, no caso aqui os bandeirantes, os paulistas e depois brasileiros de outras regiões do país, que para cá vieram, além dos negros, que para cá vieram na condição de escravizados. Todo esse processo gerou a formação, todo esse processo complexo gerou a formação da população goiana, intrinsecamente relacionado com o processo de colonização territorial. Isso aqui é fundamental e muito simples de ser compreendido. O processo de colonização de Goiás está diretamente relacionado ao processo de formação, de constituição da população goiana. e a chegada de diversas levas de migrantes para essa região. Então, a gente até comentou que, no início do processo da colonização, lá no século XVIII, são, primeiramente, os bandeirantes paulistas e, depois, brasileiros, luso-brasileiros de outras regiões aqui da América Portuguesa. Com o desenrolar do processo histórico, vêm brasileiros de várias regiões do país e vão ajudar a formação étnica, cultural, do grande Estado de Goiás. Estado que, a propósito, apresenta elevadas taxas de crescimento populacional. Um crescimento populacional acima da média nacional. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos relativos às artes goianas. Veja bem. Do ponto de vista das manifestações artísticas, Goiás apresenta variadas formas de manifestações artísticas. Exemplos na pintura, na escultura, na literatura, na música, na dança, no folclore, enfim, em várias manifestações populares. Portanto, podemos dizer que a arte no Estado de Goiás apresenta uma complexa, uma característica multifacetada. Em diversos aspectos, em diversas manifestações artísticas, temos aí importantes manifestações no Estado de Goiás, seja na pintura, na escultura, na música, na literatura, não podemos esquecer aí de cora coralina, puxa vida, não é mesmo? Na dança, enfim. Em variados campos da expressão artística, temos a participação do Estado goiano. Já que nós começamos a mencionar aqui a grande poetisa, contista, escritora, goiana, cora coralina, ei lá aqui, já apareceu a nossa querida cora coralina, como disse, poetisa, contista, escritora, que tem uma grande importância na formação cultural do Estado de Goiás. É uma das mais famosas escritoras goianas, se não a mais famosa escritora goiana, que publicou o primeiro livro, chamado Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Além disso, cora coralina também possuía dotes culinários, inúmeras receitas de doces típicos do Estado de Goiás. Publicou seu primeiro livro já com uma idade avançada, cerca de 70 anos aproximadamente, quando da publicação da primeira obra de cora coralina, que, como dissemos, foi o livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Vale ressaltar ainda que cora coralina recebeu da Universidade Federal de Goiás, no ano de 1983, o título de Doutora Honoris Causa. Veja só a importância que alcançou a obra literária desta importante escritora goiana, a Cora Coralina, lá da cidade de Goiás, também chamada de Goiás Velho, a primeira capital de Goiás. Cora Coralina é uma representante, uma das representantes principais, um dos expoentes, podemos dizer assim, um dos expoentes da cultura goiana, indubitavelmente. Bom, ainda falando sobre cultura no Estado de Goiás, temos que mencionar os inúmeros festivais, as festas que são realizadas neste Estado, que apresentam-se como principais manifestações artísticas, com a valorização da cultura audiovisual, da dramaturgia e também da música. Exemplos, nós podemos citar na cidade de Goiás, onde é realizado o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, realizado na cidade de Goiás. Podemos mencionar ainda, do ponto de vista teatral, o chamado tempo. O que vem a ser o tempo? É o Teatro Nacional de Porangatu, a mostra de teatro nacional realizada na cidade de Porangatu, em Goiás. Menciona-se também o Festival do Canto da Primavera, que é realizado na cidade de Pirinópolis. Pirinópolis, que também tem uma grande importância do aspecto cultural no Estado de Goiás. Em relação às festas religiosas, elas são o resultado direto do processo de formação social goiano. Evidentemente, com a contribuição das três etnias, do branco, do índio e do negro. Indubitavelmente, contribuíram cada qual com a sua função no processo de formação social do Estado de Goiás, onde predomina a cristandade nas manifestações populares, que é uma herança do processo de colonização, na medida em que os portugueses colonizadores dessas terras eram bastante católicos. Então, a cristandade é um traço importante nas festas religiosas ocorridas em Goiás, nessas manifestações populares. Temos como característica predominante, característica hegemônica, podemos dizer assim, o tradicionalismo cristão. Olha só, pessoal, duas cidades vão se destacar no que tange a aspectos relacionados com a religiosidade em Goiás. Eis aqui as duas cidades, os dois municípios, que vão ter um destaque nesse aspecto. Pirenópolis e também a cidade de Goiás. Em Perinópolis, temos a festa do divino, que são justamente as bênçãos do divino Espírito Santo. O louvor ao Pentecostal. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir esse trecho. um pedaço, essa pequena aula demonstrativa do nosso querido professor Edenilson de Moraes. Nós aqui da LAConcurso, juntamente com o professor Ed, montamos uma isolada específica para a GeoHistória de Goiás. Sabe quanto custa, gente? Custa apenas R$ 50,00 este módulo. São 60 dias de acesso e você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais com o nosso querido professor Edenilson de Moraes. Esperamos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.